No mês que tem como foco a soberania e segurança alimentar, nós trazemos uma experiência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre que passou a incluir produtos da agricultura familiar na alimentação de pacientes, acompanhantes e funcionários. O cooperativismo tornou essa iniciativa possível. Conheça esse trabalho assistindo conosco a matéria de Karine Macièrer e Paulo Carneiro. Você sabia que os produtos da agricultura familiar como essa laranja agora fazem parte da alimentação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um dos maiores hospitais aqui do estado? São 10 mil refeições por dia com alimentos da agricultura familiar graças às cooperativas. Nós convidamos as cooperativas a virem ao hospital e com o apoio da Emater e da URGS nós então realizamos esse encontro para avaliar quais eram os produtos que poderiam ser nos oferecidos e qual era a logística que seria possível de entrega aqui no hospital. Os nossos quantitativos realmente são grandes, então era preciso fazer um alinhamento das demandas e todo esse processo de abastecimento. A nossa diretoria, desde o começo, nos apoiou muito nesse projeto. É um projeto estratégico porque todas as questões de sustentabilidade hoje são questões que são muito importantes para nós. Então a gente vem trabalhando cada vez mais, incentivando a cultura da sustentabilidade, a questão da responsabilidade social. Então a gente sempre teve um apoio muito grande. E foi essa decisão estratégica que garantiu que o processo tivesse continuidade há cinco anos. Esse projeto iniciou em 2018, foi uma inovação, nós nunca tínhamos feito uma chamada pública dentro do hospital, então fizemos com um grupo de colegas de vários setores para que a gente elaborasse essa chamada. Paralelo a isso a gente fez uma articulação com as cooperativas e com os agricultores para a gente conhecer os produtos e ver qual seria o potencial de produção para abastecer o hospital. Nós testamos todos os produtos que nós recebemos as amostras, elencamos o que seria viável, e a partir disso a gente começou em cada chamada a agregar mais um produto, então vendo a evolução. A gente tinha um pouco de receio com a questão da logística das cooperativas da entrega, mas isso tudo com o tempo foi andando naturalmente. O fornecimento é feito pela Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, a CAF. Inicialmente foi necessário todo um treinamento, toda uma adaptação para atendermos as exigências hospitalares para que pudéssemos estar aptos a entregar nesse mercado. Depois foi construída uma chamada pública, uma compra da agricultura familiar, um PA na verdade, na intenção do hospital, enquanto ente público, também aderir e comprar o máximo possível da agricultura familiar. E isso para nós é muito importante. Isso abriu um mercado específico, um mercado muito importante. Isso transfere renda para os nossos agricultores e garante, na verdade, que três vezes por semana a agricultura familiar tem esse mercado, tem esse espaço e pode atender os hospitais públicos, em especial o nosso primeiro mercado que tem sido aqui o Hospital de Clínicas. E hoje estamos entregando um volume considerável, estamos muito satisfeitos, porque na verdade isso é um mercado que amplia, que insere a agricultura familiar e que demonstra que os agricultores familiares, as suas cooperativas, de uma forma associativa, tem sim capacidade de atender mercados de um nível superior. A qualidade dos alimentos é conferida na entrega, que segue o rito da chamada pública. Nós utilizamos a modalidade de chamada pública, que é o modelo listatório, que está previsto na legislação e nós, a cada processo, a gente publica na nossa internet. Além disso, a gente faz todo um trabalho também de divulgação desses processos, de alinhamento com esses agricultores e cooperativas, porque muitas vezes a gente sabe que eles não têm acesso à internet, então a gente precisa trabalhar com esses agricultores de uma outra forma, que não seja o jeito tradicional de busca no nosso site. Então a gente promove encontros, fazemos vídeos pelo YouTube, porque muitas vezes para quem está no interior, a família, o próprio jovem que trabalha na cooperativa, é mais fácil ele ter acesso a um vídeo nosso do YouTube do que conseguir acessar o nosso site para buscar uma chamada pública. Então, através dessas chamadas, a gente criou um modelo um pouquinho diferente de divulgação para que a gente conseguisse atrair mais cooperativas, atrair mais agricultores para participar. O encurtamento da cadeia promove muitos benefícios. A EMATER tem um papel fundamental na articulação entre fornecedores e entidades compradores, como no caso o hospital de clínicas. Existe uma legislação específica dentro do programa de aquisição de alimentos que obriga os órgãos federais a comprarem no mínimo 30% daquele recurso que eles compram em alimentos da agricultura familiar. Então o que a gente faz? A gente tem feito essa articulação, tem feito esse trabalho de aproximação, de permitir aos órgãos também essa questão de como que eles podem executar a legislação da melhor forma, dar ferramentas de execução e fazer essa aproximação de fato com os nossos assessorados, as entidades cooperativas e os agricultores. Pelo processo da chamada pública, a prioridade é compra da agricultura familiar. Então a compra é feita diretamente da agricultura familiar. No caso do hospital de clínicas, é feito dos empreendimentos da agricultura familiar. Então os critérios que são utilizados para definir quem vai ser o órgão que vai ser o vencedor da chamada, quem vai ser a entidade vencedora da chamada, são critérios de localidade, critérios do número maior de agricultores familiares. Ou seja, os agricultores familiares de fato, através dos seus empreendimentos, estão sendo beneficiados. E o hospital de clínica foi um dos que tem esse processo mais contínuo, avançando cada vez mais também nos seus processos de compra, cada vez mais colocando orçamento também para isso, que é bastante importante da gente dizer que esse mínimo de 30% ele pode ser alcançado até valores maiores do que 30%. Então é extremamente importante que comecem, que deem continuidade aos processos e que cada vez mais tenham a oportunidade de fazer esse aperfeiçoamento, que é o que a gente também oferece, esse apoio para aperfeiçoar os processos de compras da agricultura familiar. E a cada nova chamada, mais produtos são inclusos ao cardápio, que tem como foco também o comprometimento social da instituição. A gente tem uma aceitação bem importante, a gente tem relatos, vídeos de crianças, de pacientes internados e dos nossos próprios colegas, entendendo essa questão social, que o hospital está também colaborando com essas cooperativas para que se mantenham as famílias no campo e que o jovem também permaneça no campo, que é muito importante. A gente vem também fazendo todo esse trabalho de valorizar, de mostrar para os nossos colegas que é da agricultura familiar, para que ele que está lá na ponta com o paciente, ele também possa fazer essa articulação, comentar a banana que o senhor está comendo é orgânica, o arroz que o senhor está comendo é orgânico, essas articulações e essa publicidade a gente faz internamente. As compras da agricultura familiar chegaram a um total de 169 mil reais ao final do primeiro ano e deverão superar 1 milhão e 500 mil reais até o final de 2023. Bom, hoje a gente tem arroz orgânico, feijão, as frutas, temos as frutas higienizadas que também são da cooperativa, temos laticínios, ovos e aí a gente vai estar colocando nessa próxima chamada que já está andando, cinco tipos de carne, de cortes de carne, bolinho integral, pão integral e biscoitinho amanteigado que a gente pretende oferecer na pediatria para as crianças. Com este processo ganham os produtores que têm um mercado garantido. Nós temos na verdade vários parceiros que contribuem com isso e devemos citar também a participação da IMATER, a equipe do cooperativismo e também o fortalecimento da consciência do agricultor de que no coletivo, em conjunto, vários pequenos conseguem atender um grande mercado. Individualmente isso seria impossível. Um agricultor, um produtor de alface, outro de laranja, outro de tomate, de forma individual não daria. E esse é o trabalho do cooperativismo, unir forças, se unindo, se fortalecendo para que se possa chegar aqui com qualidade, com o produto no ponto que ele precisa e isso só é possível na agricultura familiar através do coletivo, através do cooperativismo e do associativismo. O hospital também percebe vários ganhos neste processo. Bom, positivo é a relação que a gente tem com as cooperativas. Hoje eu tenho um problema, eu ligo, no mesmo dia, mais tardar no outro dia, a cooperativa está aqui dentro para ver o problema, para tentar resolver, para trocar produto e para resolver o problema. Antes eu não tinha toda essa agilidade com as compras anteriores. A gente fica muito feliz por todo esse projeto, porque a gente sabe que a alimentação é essencial e de qualidade principalmente. Em termos nutricionais a gente sabe que é muito mais saudável comer o alimento orgânico, mas a gente fica totalmente feliz com o objetivo que a gente está alcançando, que é enviar, entregar uma alimentação de qualidade. E os pacientes e funcionários recebem uma alimentação recheada de sabor e qualidade. O que você está achando da alimentação? A alimentação do hospital aqui é muito boa, é bem diversificada, é bem gostosa, bem preparada. E a gente também se sente seguro em estar ingerindo uma alimentação, que a gente sabe que passou por todo um processo de segurança alimentar. Então é bem gostosa a comida aqui. Mas a alimentação é maravilhosa, balanceada. Tudo está muito melhor aqui do que na minha casa mesmo. É bem diversificada, novinha, todos os dias. É maravilhosa. Obrigado.